O que você pode dizer para os jovens, para as pessoas se prepararem para essa eleição, sabe? E também... Depois eu vou para a segunda pergunta. Vamos primeiro para essa. Se não, eu deixo ele. Se não, eu deixo ele logo. Ele está assim para mim, ó. Já dá bastante coisa para fazer. Não, mas eu sempre falo assim, para tentar facilitar, os três P's. Que é o primeiro P, que é o P de você analisar quais são as propostas que esse cara vai trazer. E na campanha, a gente tem que ficar vacinado, porque todo mundo tem as propostas mais bonitas do mundo. Incríveis, revolucionárias. Especialmente quem já está no poder gosta de fazer todo um negócio para dizer, nossa, olha o que eu fiz. Eles falam, nossa, eu não moro nesse estado, eu queria morar nessa cidade que você mora, entendeu? Porque é tão lindo. Mas, então, olhar as propostas. O que o cara está propondo? E com isso, todo cristão, gente, vamos bater num ponto aqui que você, que é cristão, precisa concordar comigo. Não existe problema social que não tenha solução na Bíblia. Essa é a grande verdade. Todos os problemas sociais, a gente nunca vai chegar a um ponto, só quando Jesus voltar, talvez, ou um segundo antes de Jesus voltar, a gente nunca vai chegar a um ponto em que os problemas sociais ficaram sofisticados demais para a gente que a Bíblia ficou insuficiente. A Bíblia é suficiente. Não tem como ela não ser suficiente. Então, vamos resolver a questão de esgoto, saneamento básico. Tem direção na Bíblia. Como é que a gente resolve pauta econômica? Tem direção na Bíblia. Como é que a gente melhora a educação? Tem direção na Bíblia. A Bíblia é suficiente para isso. Então, a minha pergunta é, o candidato que você quer votar, ele tem pautas, propostas, que eles são baseados na Bíblia ou minimamente de acordo com o que a palavra diz? Porque tem muita gente propondo coisa aí que o cara não é cristão, mas ele está propondo coisas que respeitam valores bíblicos. E isso é legal da gente trabalhar, porque a realidade é que a gente não tem uma super base cristã de pessoas pensando políticas públicas aí para melhorar o país. A gente vai ter um dia, em nome de Jesus, mas hoje a gente não tem. Então, minha primeira dica aqui, analise as propostas e compare o que o seu candidato está propondo. Isso é bíblico ou é contrário à Bíblia? Porque aí existem os partidos que vão levantar essa pauta e que, assim, deliberadamente vão se posicionar contrários à Bíblia. Então, a gente, eu estava ontem em uma reunião, a gente estava falando exatamente sobre isso. Hoje, a gente tem países onde a igreja é perseguida. Boa parte desses países você tem ali por uma questão religiosa, mas você tem a perseguição política. E a perseguição política, historicamente, nos últimos anos, ela acontece justamente em países que são, por exemplo, comunistas. Países comunistas que defendem o comunismo, que defendem tudo isso. E a gente tem partido comunista no Brasil. E a gente tem políticos comunistas no Brasil. Então, como é que eu oro pelo meu irmão que está sendo perseguido numa igreja, num país que é comunista e está sendo perseguido pelo governo comunista, e eu voto num candidato comunista? Não é coerente. Não fecha. Como é que eu estou pedindo para Deus liberar ele da mão daquele comunista, mas estou pedindo para um outro comunista tomar posse aqui no meu país? Então, não faz sentido. Então, crente, pelo amor de Deus, seja coerente, em primeiro lugar. Coerência. Então, esse é o primeiro P. O segundo P que você precisa analisar é o passado. O cara que... Qual que é o passado? A gente estava falando um pouco disso antes, assim. O que o cara já fez na vida? De bom e de ruim. Então, hoje ele está fazendo uma promessa de que ele vai revolucionar a educação no Brasil, vai revolucionar a educação no Estado e não sei o que, não sei o que lá. Peraí, mas o que você já fez pela educação? Você já deu aula? Você já visitou uma escola? Você já fez algum projeto? Na minha campanha, em 2020, eu foquei em três pautas que eram pautas que eu conhecia, que era a parte dos esportes, a parte de infraestrutura pública para facilitar esportes, como combate à violência e drogas, etc. A questão também da economia, então essa parte mais dos negócios, da cidade, etc. E também a parte de, justamente, a parte da educação, que é uma pauta que eu também conheço. Então, você tem que saber, o cara já fez um projeto nisso? Ou ele está só falando para poder ganhar mais do mesmo e para ganhar voto? Então, analisar isso. E outra, se o cara tinha uma militância numa área e, de repente, ele está propondo outra coisa, o que aconteceu? O cara se converteu? Aceitou Jesus? Teve um encontro de Saulo, virou Paulo? Se não for por Jesus, não acredita, irmão. Se não foi assim, com certeza que Jesus se transformou, não acredita que isso aí é furada. O cara está te enganando, porque ninguém muda tão rápido assim, se não for pelo Espírito Santo. E o outro P, então eu falei já de propostas, falei de passado, e o outro P é o partido. Isso a gente tem que avaliar. O partido não é definitivo. Não vai dizer que o partido define o caráter da pessoa, que o partido define o que o cara vai fazer. Porém, opa, obrigado, hein? Mas o partido define muita coisa, especialmente para os cargos do Legislativo. Deputado estadual, deputado federal, senador. E esse partido pode dizer, olha, linda a sua ideia de um projeto de lei cristão. Mas nós não vamos passar, porque o nosso partido é anticristão. Então você pega boa parte dos partidos hoje que tem aquele S, ou seja, dizendo alguma coisa do social, socialista, esses partidos têm extrema dificuldade em defender pautas que são pautas cristãs, sejam elas pautas morais, pautas éticas, ou pautas até que carregam valores. Por exemplo, questão do aborto, questão da proteção da família, que são pautas importantes, a da liberdade econômica. Essa é uma pauta bíblica de o que você pode produzir, de que o trabalhador é digno do seu salário. Então você tem todos isso, e a gente poderia entrar em vários detalhes, mas propostas, partido e também o passado são três maneiras práticas do cara analisar e procurar um candidato. E, claro, entender o que cada cargo vai fazer. E, claro, entender o que a gente pode produzir, de que a gente pode produzir.